Olá, meu nome é Pedro Luiz Freitas, venho aqui divulgar o canal Cavaquinho do Zero, onde postarei semanalmente dicas para quem quer aprimorar seus conhecimentos sobre o cavaquinho. Exercícios de técnica, palhetada e mão esquerda. Levadas de samba e suas variações. Exercícios de harmonia. Formação de tríades e escalas. Exercícios de harmonia. Exercícios de harmonia. Exercícios de harmonia.